Mas você votou em Bolsonaro agora? Eu votei, sim, votei. Por que eu voltei nele? Porque eu já tinha uma amizade com ele. Entendeu? Eu já tinha um carinho. O cara sempre me tratou bem no congresso. Sempre, toda vez que passava a conversar, eu falava de boxe, falava de boxe, aquela coisa toda. Pô, o cara sempre votou. Foi muito generoso comigo, aquela coisa toda. E por isso, nunca tive nada... Nunca falei mal do PT aqui na Bahia. Nunca falei mal. A única pessoa... Não é que eu falo de mal. A única pessoa que não tem gratidão comigo aqui na Bahia em Salvador foi a SEMI Neto. Porque eu mandei quase 7 milhões de emendas para Neto. Neto nunca me chamou quando era prefeito. Nunca me chamou para uma inauguração de uma quadra ou do que ele fez com as emendas que eu mandei para aqui, para Salvador. Porque quando você manda as emendas para os seus municípios, normalmente o prefeito chama para você inaugurar. E a comunidade passa a saber que o deputado político, quem mandou a verba foi você. Ali você faz a sua base, ali você tem a sua votação certa porque você deu qualidade de vida àquele público ali. Eu tiro o chapéu para o PT na Bahia. Para Wagner, para Rui e agora para Jerônimo. Você faz uma viagem, você pega aquele asfaltão que não acaba mais. Se eu olhar lá para o mato, você vê uma luzinha acesa. Luz para todos. Você vê às vezes, você vai em um interiorzinho, aquela coisa. Você vê um poço de água, aquela coisa. Quem foi que foi? Ah, o governo. Então, como não votar? Entendeu? Como não ajudar? Como não apoiar? Como não divulgar isso? Então, vamos lá. Obrigado.